Vou responder essa pergunta em vídeo, porque eu já recebi ela de outras mamães no privado, querendo saber a mesma coisa. No outro dia, a Laura sentiu dor? Ficou enjoadinha? Tipo que nem as vacinas que eles tomam e no outro dia ficam muito enjoados e chorosos? Não, ela não ficou. Gente, eu fiquei muito feliz, muito feliz, porque ela não chorou no momento da aplicação e não sentiu nada no outro dia e nem vem sentindo, tá? Ela não teve momento algum de dor, de choro, de desconforto, nada. E eu fiquei bem feliz, né? Porque a gente quer colocar o brinquinho, mas a gente não quer que ela sofra, né? Não quer que a criança fique depois se sentindo. E eu fiquei bem feliz. O furo realmente é humanizado, como vocês viram aí. No momento da aplicação, ela não chorou, não sentiu dor. E depois, nos outros dias seguintes, ela também não apresentou nada, nenhum desconforto. E eu tô bem feliz. Porque essa também era a minha preocupação. Eu ficava pensando assim, ai, será que no outro dia não vai amanhecer enjoada, chorando, sentindo dor? Será que ela não vai ficar... Eu tinha mil e uma coisa na cabeça, de sério. Por isso que eu pesquisei bem. Por isso que eu não quis furar em qualquer lugar, né? Com pistola, aquela pistolinha. Com qualquer pessoa. Por isso que eu esperei, né? Ela vai fazer dois meses. E eu não quis furar com qualquer pessoa, por causa disso. Porque eu tinha medo do momento da aplicação e do pós, né, gente? Porque a gente tem que pensar no pós. E também toda aquela técnica e tal. Nem todo mundo tem. Então, eu esperei, pesquisei. E foi quando eu escolhi a empresa Dois Brilhinhos. Porque elas realmente trabalham, né? Com um trabalho humanizado. E a criança realmente sente esse carinho, né? Essa técnica. Essa... Essa... Esse meio... Esse meio de fazer o furo, gente. Essa técnica de fazer o furo é muito eficiente. Muito eficiente. Vocês viram o vídeo? Quem não viu, vou deixar linkado aqui. É muito... A criança não chorou. Gente, Laura não chorou. Vocês têm noção? A gente tem na cabeça que o ato de furar a orelha vai ter choro. E ela não chorou. Porque realmente a técnica funciona. Realmente é tudo feito com muito amor e carinho. Depois, no outro dia, tudo tranquilo. Até hoje ela não apresentou nada, tá? Super tranquila com o brinco e um dela. Dorme dos dois lados. Sem problema algum. Não... Não tem o que reclamar, de verdade. Então, assim. Se você tá aí com receio, né? De que... Se fura ou se não fura. Qual empresa? O que fazer? Será isso? Será aquilo? Pesquise. Entra no perfil do Instagram da empresa Dois Brilhinhos. Dá uma olhada lá nos depoimentos. Né? Veja a técnica. Tem até o vídeo aqui que eu fiz da experiência. Da minha experiência e da de Laura. Fique mais tranquila, né? Escolha bem a empresa. Porque isso realmente faz diferença. Não saia furando a orelha da sua filha em qualquer lugar. Com qualquer pessoa, não. Porque eu acho que o que fez minha experiência e a de Laura ser boa foi isso. Porque foi o furo humanizado. Não foi uma pistolinha com qualquer pessoa em uma farmácia. E em qualquer... Não. Foi uma pessoa que realmente faz aquilo ali com técnica, com amor, com carinho. E isso influencia, né? No pós, né? No dia seguinte. Que a criança não sente nada. E a vida segue. E ela segue mais linda do que antes. Né, meu amor? Então, é por isso que eu super recomendo o furo humanizado, tá? Pra vocês mamães aí que têm receio, assim como eu tinha. Pode ficar tranquila que o pós também é maravilhoso.